Estou jogando Diablo 4 há uma semana, senhoras e senhores, é sério, tá? Eu fui convidado pela Blizzard pra ser um beta tester, sim, testei o jogo em beta, eu tive à minha disposição durante essa uma semana todo o ato 1, toda a parte de história e também quatro personagens jogáveis, né? A gente podia jogar de rogue, bárbaro, feiticeiro e druida, tá? Vou comentar tudo com vocês a partir do dia de hoje, tinham outros veículos brasileiros também participando, tenho certeza que vocês vão ouvir mais coisas sobre isso, mas já vamos tirar este incômodo da sala, tá? Tá incrível, tá incrível, tá incrível, não tenho o que falar, é simplesmente incrível o jogo. A gente teve uma apresentação com os desenvolvedores, a gente teve a gameplay e a gente teve a entrevista com eles que rolou ontem, tá? O vídeo tá saindo, rolou ontem a entrevista e eu consegui fazer algumas perguntas. E assim, a impressão que eu tinha desse jogo conforme eu fui jogando esse prólogo é que ele é o Diablo Definitivo. Por que que é o Diablo Definitivo? Porque ele pega tudo que eles aprenderam com o legado de Diablo e eles colocam nesse jogo. O jogo, ele é sombrio, tá? Ele é sombrio e os desenvolvedores falam, não é jogo pra criança, eles respeitaram a base de fãs do jogo, a história do jogo e eles fizeram um jogo 100% adulto. São temas pesados, então tem, mano, exorcizar fantasmas, espíritos, rituais com sangue, mano, o bagulho é nervoso, as cutscenes são nervosas, eu não posso falar nada da história, mas, mano, é pesado, você se sente o tempo inteiro nesse mood escuro e tenso, tá? Isso é muito bom. Ao mesmo tempo que os elementos de action do Diablo 3, por exemplo, estão ali. Ele é um jogo extremamente dinâmico, rápido, sem muita enrolação, você tem uma facilidade de dar TP ali dentro da caverna, você puxa o TP, se livra dos itens que você não quer, volta pra caverna naquele mesmo lugar, tem uns fast travel rapidão, tem montarinho, então assim, então ele é muito de ação, ele é muito rápido. Tudo isso foi muito respeitado e, cara, e pra mim fez o Diablo definitivo. O Diablo 4, pra mim, é o Diablo definitivo. E eu até fiz essa pergunta hoje pros desenvolvedores e falei, gente, eu não sei se eu tô exagerado, se eu gostei tanto que essa é a minha impressão, mas é mesmo, eles falaram, esse é o Diablo definitivo. Ele traz tudo o que a gente sabe que os fãs gostaram, ele é inovador, o mundo aberto dele é genial, eu vou falar isso pra vocês daqui a pouquinho. Ele falou, mas ele também é excelente pra novos jogadores, pra pessoas que querem entrar na franquia, porque ele é um jogo que, cara, eu não consigo explicar o quão funcional que é. Por exemplo, o mundo aberto, já vamos falar disso agora. O mundo Diablo é aberto, eu tinha acesso ao Ato 1, mas eu já conseguia ver as missões do Ato 2 e até do Ato 3. É que eu não podia ir até esses lugares, mas ele é o mundo inteiro aberto, então, tipo, quando eu chegava perto do que seria o Ato 2 e o Ato 3, aí o jogo me apareceu uma mensagem gigante, assim, falava, volta, né? Não vem porque você não pode entrar aqui. E ele me teleportava de volta, então eu não podia acessar. É um beta teste, isso aqui não é um review, tá? Eu nem posso fazer um review porque eu não joguei o jogo inteiro, e porque faltavam muitos elementos. E é muito legal, porque a primeira vez que eu sou um beta tester, eu tô extremamente honrado, inclusive, com a oportunidade que a Blizzard me deu. É muito legal. Mas, por exemplo, tinha personagens, o meu personagem, muitas falas eram dubladas, os meus personagens, muitas falas eram dubladas, mas algumas não. E quando não tem a fala no jogo, entra tipo um Google Voice por cima, assim. Então tem alguns tons diferentes, mas... Do nada, assim, era muito engraçado. Tá tudo em inglês, obviamente, ainda não tinha localização que vai ter quando o jogo lançar. O jogo vai lançar, simultaneamente, PCs e consoles, então já podia jogar com controle. Eu joguei só mouse e teclado, mas ele já veio preparado pra isso. Inclusive, tiveram mídias que testaram o jogo nos consoles, né? Eu optei por testar no PC, mas tem gente que testou nos consoles. A minha gameplay inteira, ela tinha, vocês estão vendo aí, né? Essa gameplay que vocês estão vendo, não é uma gameplay que eles forneceram pra gente, não é minha. Mas durante todo o tempo que eu joguei, tinha aquela marca d'água na tela com o número de identificação da minha gameplay. Então a gente não podia gravar nada. Mas mesmo assim, eu consegui aproveitar bastante. Isso não me tirou de ver que é um jogo que tá sendo muito bem feito, tá? Com muito carinho, com muita coisa legal. Eu deixei rolando aí a gameplay, agora eu vou voltar e explicar alguns detalhes dessa gameplay pra vocês, antes da gente chegar na parte de customização, que seria a próxima etapa que vai aparecer agora. Mas eu vou voltar lá. Isso aqui é o prólogo. E eu comecei de Bárbaro, o meu primeiro personagem que eu criei é o Bárbaro. E aí eu quero que vocês percebam aí na tela, por exemplo, que ele tem que ter um ataque muito básico, né? Você começa já com um nível, então você já começa podendo escolher um ataque diferente, tá? Tá aqui a marcaçãozinha na tecla A, como vocês podem ver. Mas você começa com um ataque bem básico, que é esse ataque meia boca aí, que é só, mano, é um personagem que não sabe nada chacoalhando a arma, tá ligado? Quando você abre a árvore de habilidades, que eles não forneceram pra gente nenhum detalhe da árvore de habilidades, mas eu posso falar isso, você pode escolher entre quatro ataques básicos. Então, por exemplo, no caso do Bárbaro, o Bárbaro, ele tem, como vocês estão vendo ali, tem duas armas grandes nas costas, então você tem uma arma de contusão, uma arma de lâmina e duas armas pequenas, né? Uma pra cada mão, que nem aquela que ela tava batendo ali no começo. E por que que isso é muito legal? Porque você pode, cada nível que você vai ganhando, você pode, por exemplo, ou você pode focar em uma das habilidades dele, né? E ficar, tipo, muito forte com um ataque de duas mãos. Ou você pode distribuir e, por exemplo, pegar um ataque de duas mãos e outro ataque com a lâmina grande. E aí você consegue fazer combos e versatilidade diferente dos ataques. Eu não sei se tá dando pra explicar, mas eu vou desenhar mais aqui. Por exemplo, um dos ataques básicos era a investida. Então você literalmente pega a arma de lâmina, que no caso desse personagem é a espada, e você enfia no seu inimigo, tá? Ele é lento, mas tem o dano muito alto. Então você faz, tá! E dá muito dano, tá! E além disso, quando você tá longe do inimigo, se você dá esse ataque básico, você meio que dá um TP na direção desse inimigo. Então, pô, o cara tá lá do outro lado, você clica nele, você dá a estacada no cara lá do outro lado. Você atravessa todos os inimigos e dá um ataque muito forte nele. E aí você pode ou deixar esse ataque muito forte, ou gastar outros pontos de habilidade no ataque. Aí tem um outro ataque, que ele segura uma lâmina pequena com cada mão, né? Então é como se ela segurasse uma lâmina pequena com cada mão aqui. E aí cada ataque vai aumentando o ataque speed. Vai fazendo ta-ta, 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 ta-ta. E fica em chamas a mão do personagem, que nem vocês vão ver aqui a pouquinho. Então você tem uma versatilidade de build muito louca. E isso é a primeira parte da árvore. Depois que você gasta três, dois ou três pontos nessa pequena parte da árvore, Aí você abre a segunda parte da árvore e percebam que aqui já entrou o slot pra próxima habilidade, né? Então agora aqui ele tá com um ataque com a lâmina grande, né? E eu acredito que esse outro ataque aqui também é com a lâmina grande. Então você libera uma segunda árvore com uma habilidade pra usar com o botão direito do mouse, tá? Eu não sei como é que é no console, mas a princípio é isso, ó. Percebam que o ataque básico é o que dá fúria, né? E o outro ataque é o que gasta fúria. Esse aqui é o primeiro boss do jogo, tá? Então você chega naquele vilarejo, eles pedem sua ajuda e você vem aqui. É uma parada bem tutorial mesmo, mas é um boss bem legal. Eu joguei no difícil, então era sempre muito desafiador. Eu não podia ficar tancando dano assim que nem essa gameplay que tá rolando aí, não. Eu tinha que ser mais cauteloso na minha gameplay, o que foi bem legal, tá? Isso é bem bacana. E agora a gente vai pra uma gameplay aqui nível 40, que conforme você vai ganhando nível, você vai ganhando as habilidades. Então é isso, você vai distribuindo seus pontos e você vai liberando mais cantos da árvore de habilidades. A qualquer momento, você pode resetar essa árvore inteira. Você paga com o gold do jogo, do dinheiro do jogo, né? E aí você consegue refazer essa build. E a versatilidade é incrível. Você pode fazer um bárbaro muito rápido ou você pode fazer um bárbaro muito forte, tá? Falando em versatilidade, personalização. Temos mais um videozinho de personalização aqui e eu presenciei. É foda, tá? É irado. Customizar o personagem tá muito legal. Aí ele tá, por exemplo, escolhendo as variações, né? De rosto. Não tá assim. Isso aí é antigo. Ou é o mais recente. Mas me parece que isso aí é mais antigo. Porque eu tinha outras opções de coisa pra escolher ali antes, né? Em questão de cores também, até em questão de tatuagem. Mas, mano, você consegue personalizar muito bem o seu personagem e é visível no jogo. Por que ele é visível? Primeiro porque o jogo tá muito bonito, tem uma resolução bem legal. Então, quando você escolhe a cor do cabelo, tinha um esquema de luzes também. Então, o meu bárbaro, eu fiz o cabelo dele, ele começava preto, mas ele terminava com um brilho vermelho, assim. E você vê aquilo muito de longe. E o transmog de armaduras tá disponível desde o começo do jogo. O transmog é, você tem uma armadura, mas você muda a aparência dela, né? Se eu tenho os status de uma armadura e a aparência de outra. Então, pô, você entrou no jogo, aí tu fala, não, eu quero ver o cabelo do meu personagem. Mano, beleza. Você manda uma máscara que pegue só a parte de baixo. Você pode pegar um capacete, mas aí você vai lá e faz o transmog imediato. Toda vez que você desmonta uma arma no jogo, essa arma, uma armadura ou uma arma, esse equipamento, ele vira um transmog. Ou seja, sempre que você desmonta alguma ferramenta, ela vira material que você usa pra fazer o upgrade dos seus equipamentos, mas também a aparência dela já fica disponível no seu guarda-roupa pra você poder personalizar do jeito que você quiser. Tatuagens são insanas. E vários momentos do jogo, você consegue dar zoom no seu personagem. Inclusive, isso é muito legal, porque você consegue dar zoom no seu personagem e ver o seu personagem. Você tem no atalho rápido, você dá um zoom, a câmera cola nele. E tem alguns momentos do jogo que você tem pontos de visualização. Pra você admirar o cenário, eles colocaram algumas marcações. Quando você chega, você aperta um botão, ele olha pro horizonte. Então, você vê o mapa que você vai jogar agora. O castelo, os detalhes, as criaturas. Cara, é muito legal. Assim, Manos, eu não quero me prolongar muito. Como eu falei, eu tô há uma semana ainda correria de CCXP Copa do Mundo. E jogando Diablo em off. Nossa, tava doido pra compartilhar esse segredo com vocês. Porque tá sendo uma experiência muito legal, tá? Eu tenho mais gameplays inéditas pra trazer aqui pra vocês. Eu separei essas gameplays porque era tudo relacionado ao Bárbaro, né? A gameplay de Bárbaro. E foi meu primeiro personagem. Então, eu achei muito legal que, coincidentemente, eles mandaram o B-Roll do prólogo. E o prólogo eu fiz de Bárbaro e o prólogo de Bárbaro. Então, foi super legal pra mim. Mano, muito fera, muito fera. Eu não tenho o que falar da minha experiência até o momento. Tá sendo muito boa. Eu tenho uma lista de anotações. Mano, só de Bárbaro. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Só de Bárbaro. Isso aqui é tudo... Eu não sei se eu posso mostrar, mas... Você sabe que é só... Não sei. Ah, tudo bem. São as anotações que eu fiz, assim. Tipo, na primeira hora que eu joguei, tá ligado? Tipo, são páginas e páginas de detalhes e coisas pra mostrar pra vocês. Eu sei que a expectativa pra esse jogo é muito alta. Mas eu posso dizer tranquilamente que ela vai... Esse jogo, ele vai atender a expectativa de... Mano, sei lá, chutaria eu com uns 90%, 80% dos fãs de Diablo, assim. Ele traz tudo de bom do 1, do 2 e do 3. Facilmente. Não tem transação que vai mudar a força do seu personagem. E eles já se comprometeram com isso. É um mapa gigante. É uma história... Mano, a lore tá muito foda, cara. A história é muito boa, mano. E é história grande. Pra quem manja da lore de Diablo, eu não sou um especialista. Mas a gente tá falando de lore gigante dentro do negócio. Tá bom. Vocês sabem, né? Que quem já mostrou tudo ali... Vocês já sabem quem é o... Enfim, não vou falar. Não sei até onde eu posso falar. Não posso falar nada de história. Mas assim, é lore gigante. Tá? É lore gigante. Pra quem gosta da história, tá sendo muito bem tratada. E as micro histórias, então... As pessoas, as aventuras, os personagens... É tudo muito característico, cara. É tudo muito profundo. É muito legal. Então assim... O que eu posso dizer pra vocês, mano... Vai atender a expectativa de vocês. Pode ficar tranquilo. Tenho certeza disso. Eu não vejo como que eles podem errar. Eu não só fiz o primeiro ato inteiro. Como eu explorei tudo da primeira região do mapa. Eu fiz três fortalezas, mano. E teve lutas. Teve boss fights. Que eram muito difíceis. E essas boss fights... Eu morri seis, sete, oito vezes. E, mano... Eu fiquei feliz demais que eu morria nas boss fights. Porque era muito difícil mesmo. E eu joguei no nível... No segundo nível, né? Tem o normal e eu tava no difícil. Então assim... Que é pouco ainda, né? Porque a gente sabe o infinidade. A variação de personagens é incrível. Então assim, mano... Eu tenho muita coisa pra falar. Sério. Eu tenho sete dias de gameplay acumulado aqui, ó. Mas eu vou falar tudo devagarzinho. No final das contas, eu falei, falei... E pulei em um dos pontos que eu queria mais falar. Que é a evasão. Eu acho que talvez na boss fight a gente veja um pouco da evasão. A evasão é essa aqui, ó. Tá vendo a barrinha de espaço aqui? Tem um pezinho. Isso aqui nada mais é do que um dash, né? Um pulo que o seu personagem dá. E isso aqui mudou muito a dinâmica do jogo. Deixa a gameplay muito divertida, tá? Vamos ver. Deixa eu ver se ele... Em algum momento, se nessa demo ele vai usar a evasão. Ó, isso aí é a evasão, viu? É esse pulinho rápido. Cara, isso muda toda a dinâmica. Porque as boss fights estão complexas. Não é mais só uma questão de... Ah, brilhou o chão ali e você sai. Brilhou o chão aqui e você sai. Não, mano. Tem boss fights que é onda de sangue vindo, bicho voando, coisa explodindo. Aí você tem que matar o bicho tal pra cair o escudo pra voltar e bater no... Mano... Aí eu quero jogar mais. Eu falei com os devs hoje. Eu pedi mais uma semana, mas eles não liberaram. Né? Eu já não tenho mais acesso. Mas eu joguei muito. Então, se tiver algum tópico que você queira saber, manda aí nos comentários. Que vai ser um prazer. E, mano, o que eu posso falar... De novo, não é um review. Né? Eu não joguei o jogo inteiro. Mas que experiência foda. Que experiência foda. Tenho muito pra falar. Tenho mais gameplay pra mostrar. Hoje ainda sai mais aqui no canal. Então deixa o seu like, se inscreve. Se a gente bater muito like, eu solto agora. Colado um no outro. O jogo vai deixar prontinho. Tá bom? É nóis. Valeu pela confiança. Valeu pelo carinho. E muito obrigado pela oportunidade sempre. Porque se essas coisas acontecem comigo, se eu tenho essa oportunidade, é por causa de vocês. Então obrigado, manos. Obrigado, Blizzard. Vamos que vamos. Tem coisa pra mostrar ainda, hein? Vambora. Vai ter muito Diablo 4 aqui.